Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 22 de março de 2024, manhã de outono aqui em São Paulo, 25 graus e manhã de primavera em Portugal. E vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Vocês estavam já no 49º episódio do podcast do canal ou executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para a carreira executiva e empresarial. E por isso nós falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre empreendedorismo e mudanças de carreira. Então, vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu no Rio de Janeiro, é casado e tem quatro filhos. Estudou engenharia de produção pela Uniriter. Fez uma carreira eclética nas áreas de vendas e marketing e, finalmente, aportou na gestão de um negócio familiar na área odontológica. O pensamento favorito seu é a sequência Deus, família e trabalho. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber o empresário e diretor administrativo da Arte Dental em Portugal, Rafael Calainho Mosca. Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, senhor, viu? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e é um prazer fazer parte desse podcast. Olha, Rafael, para mim é uma grande alegria receber você. É a primeira vez que eu estou fazendo um podcast internacional e eu gostaria que você dissesse primeiro aonde você está. Não, nós moramos em Ericeira, que fica a 30 quilômetros de Lisboa, em Portugal. 30 quilômetros de Lisboa? Ao norte ou ao sul de Lisboa? Ao norte, ao litoral. Ah, entendi. E para quem é surfista, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu sei que é importante. Muito importante. E, Rafael, eu estou perguntando para você exatamente sobre o fato de você estudou engenharia, mas você teve uma carreira muito eclética, muito diversificada, porque você trabalhou. Eu sei que você trabalhou em TI, em tecnologia da informação, e você trabalhou também em gestão de escolas para crianças, em carpintaria, e até você finalmente gerir uma clínica odontológica da sua família. Eu queria entender o que motivou você a explorar campos tão diversos. Sim. Eu comecei, na verdade, trabalhando como estoquista em Porto Alegre. Então, o meu primeiro trabalho foi com esse. Eu trabalhei em várias áreas, em vários setores de diversos comércios, sempre pensando com a visão de empreendedor, de ter o meu negócio próprio. Então, a minha primeira empresa foi uma empresa de TI, que eu tive em Porto Alegre. E foi um mercado incrível, porque eu consegui aprender bastante sobre gestão de processos, gestão de documentação, que foram coisas que me ajudaram bastante nos meus negócios. Então, depois que eu abri a minha empresa de TI em Porto Alegre, junto com a minha esposa, nós abrimos um consultório odontológico em Porto Alegre também. Entendi. Então, nós trabalhávamos em conjunto. Eu trabalhava na parte da gestão do consultório, antes de escolher na clínica, e na empresa de TI, que eu tinha como sorte. Depois, a clínica se tornou grande, e eu tinha que escolher entre a empresa de TI e a clínica dentária. Então, eu acabei que a gente optou por trabalhar com a odontologia. Sei, sei. E eu consegui aproveitar muitas coisas da gestão de processos, gestão de projetos, na clínica. Nossa, e você imaginava que você... Bom, você, desde o começo da sua carreira, queria ser empreendedor, porque me chama muita atenção que você disse que, logo no seu primeiro emprego, você já tinha meio que um comportamento como de dono. Sim. Isso, para mim, sempre foi muito nítido, que eu não conseguiria trabalhar não sendo empreendedor. Eu tendo que cumprir outros processos e procedimentos que as outras empresas faziam. Porque eu via algumas coisas que eu não concordava e queria implementar da melhor forma para o negócio. E é engraçado, não é, Rafael? Quando a gente tem vontade de ter nosso próprio negócio, a gente sempre olha para o negócio dos outros e acha que a gente consegue mudar ali, tem que fazer alguma coisa diferente. Impressionante como isso é muito presente para mim também. Eu tive a oportunidade de trabalhar também como empregado. Eu só tive um emprego e também sempre achava que poderia fazer algo diferente até finalmente ter meu próprio negócio. E eu tenho uma grande preocupação, Rafael, de deixar registrado para gerações atuais o histórico dos setores, principalmente onde elas trabalham. No início de carreira, quais eram os principais desafios que você enfrentou até estudar engenharia e como você superou esses desafios do início de carreira? Porque eu fico imaginando assim, alguém que quer empreender, mas necessariamente começou como empregado. Como foi o desafio de você? Bom, agora é o momento de parar e eu tenho que ter meu negócio. Eu acho que o principal desafio é você ver que algumas coisas não estão sendo feitas da melhor forma para o negócio e não ter poder de mudança. Isso para mim é o maior desafio, porque pensando no negócio, quem entende mais do negócio é quem está lá no chão, lá no chão de fábrica, quem está lá na operação, que consegue ver melhor os erros e acertos. E conseguir passar isso para a gerência para que seja mudado é o maior desafio que eu enxerguei. E a mudança para a empresa própria foi algo natural, coisa que não foi um susto, não foi algo com medo, porque já era algo intrínseco meu, então já era algo natural. Mas você sabe que uma coisa que eu comentei recentemente num podcast é o fato de que as escolas não nos preparam para ser empreendedores. Você percebia isso também? Você queria ser empreendedor, mas não achava o conhecimento? E além disso, não tem o apoio. Você vai ser empreendedor? As pessoas acham que o empreendedor trabalha duas horas por semana, viaja dez vezes no ano, mas é o contrário, né? A gente trabalha muito mais, tem muito menos liberdade, tem mais liberdade, mas menos liberdade. Porque a gente consegue fazer o que a gente quer, mas a gente não faz porque nós temos milhares de tarefas a serem realizadas que não nos permitem, no início das empresas, ter essa liberdade que a gente enxerga. Além do que, quando você sai de férias, o dinheiro sai de férias junto com você, né, Rafael? Na verdade, a gente, quando sai de férias, a gente deixa de ganhar e começa a gastar. É isso que eu falei. É isso que eu falei. É isso que eu falei. É o grande problema, né? O dinheiro não está de férias, ele vai lá, viaja, né? É, é. Rafael, bom, antes de mais nada, pessoal, fica aqui o meu convite para você se inscrever no meu canal, clicar aqui no like, deixar o seu comentário, compartilhar esse podcast. E, é claro, não se esqueça do meu livro O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Entre outros temas, nós falamos sobre a liderança empreendedora também no livro. O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Rafael, me diz uma coisa. Muita gente tem hobbies que são completamente diferentes das suas carreiras. Eu queria saber, no seu caso, o que te levou para a carpintaria, né? E mais disso, né? Você se dedica ou se dedicou um tempo na carpintaria aí em Portugal. Como que essa paixão impactou sua vida e sua visão de mundo? Eu sempre gostei da carpintaria e da maçonaria no Brasil. Para mim, isso era uma coisa que era um hobby muito interessante. Eu gostava de ver. Então, quando eu contratava algum funcionário, algum financiador, para fazer o serviço lá, tanto na clínica ou na escola, eu estava sempre próximo para aprender. E quando a gente veio para Portugal, o processo de validação do diploma da Diodonta, minha esposa, ele demora um ano e meio, dois anos, para se concretizar. Então, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com carpintaria, que era um hobby que eu tinha e que é um mercado na Europa que é muito grande. Porque, hoje em dia, a mão de obra técnica, que faz o serviço técnico, ela é muito valorizada aqui. Porque não tem mão de obra para realizar o serviço. Então, não é que nem no Brasil, que o produto é caro e a mão de obra é barata. Aqui é o contrário. O produto é barato e a mão de obra é mais cara. E é valorizada. E nós somos vistos como técnicos na área. Então, tem muita valorização da mão de obra. E eu comecei a trabalhar com isso e, para mim, é incrível esse tipo de trabalho. Eu entendi bem. Você está dizendo que o brasileiro é considerado um bom técnico na área. É isso que você está dizendo? Sim, isso mesmo. O brasileiro que sabe fazer o trabalho de carpintaria, ele é considerado um bom técnico. Porque, na verdade, o brasileiro, ele se vira em qualquer área. A gente tem que se aprender a trabalhar em qualquer área. E o erro comum do brasileiro, quando ele migra, ele queria fazer tudo. Entendi. Ele quer fazer tudo para poder ter um maior range de produtos racionalizados. Mas, quando a gente se especializa em uma área, isso é muito bem visto aqui no mercado europeu. Então, hoje, o carpinteiro, se você trabalha com carpintaria, ele tem muito mais trabalhos, o eletricista que trabalha só com eletricidade tem muito mais trabalho do que aquele cara que faz tudo. Entendi. E você se mudou e começou a atuar nessa área justamente na época da pandemia, né, Rafael? Isso não atrapalhou você? Foi um pouco antes, foi um pouco antes. Foi um pouco antes, foi um pouco antes. Foi um ano antes que eu comecei a trabalhar com isso e a pandemia, para a gente, foi incrível, porque, em relação ao mercado de trabalho. Porque, como teve uma redução, como o governo congelou os pagamentos das mensalidades, do financiamento das casas, muitas pessoas se viram com aquele valor mensal que era para pagar a casa, não pagava, então fizeram os upgrades nas casas. Ah, entendi. Então, gerou muito trabalho para você. Muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. Passei um dia parado na pandemia. Entendi. Bom, interessante, Rafael. Eu queria voltar um pouco para a questão da gestão da clínica odontológica. Como que foi você... Quais são os maiores desafios que você enfrentou a assumir esse papel, especialmente vindo de um background tão diversificado? Sim. Tem um background ainda por cima, né? É, o desafio de conseguir mão de obra qualificada é o que é geral, né? Acho que todo mundo tem esse grande desafio, né? Aí também. Aqui, principalmente, porque... Principalmente. Aqui não tem mão de obra qualificada. Então, e as que tem já estão trabalhando. E as que estão muito qualificadas vão embora de Portugal, porque é o país que tem o menor salário da Europa. Então, a pessoa que tem uma qualificação, a gente tem que segurar ela com incidentes e dar condições de crescimento. Entendi. Entendi. Bom, eu acho assim, Rafael, esse é um bom momento para você falar sobre a arte dental, né? Quem se beneficiaria de usar o seu serviço aí em Portugal? Desculpa, não percebi. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da arte dental. Quem se beneficiaria de utilizar o serviço de vocês aí em Portugal? Sim. Nossa clínica é uma clínica especializada em implantes dentares, em reabilitação oral. E o que é isso? São pacientes que já vêm com histórico de problemas de saúde de bucal. que chega num nível que o ideal é começar do zero. Ou seja, a gente faz toda uma reabilitação oral no paciente, que vai desde extrações, implantes, próteses, para ter uma reabilitação nova da arcada. Ou seja, o paciente volta a poder sorrir, para poder comer, para poder ter as funções básicas de novo do dia a dia. Isso é uma coisa que é muito comum da gente ter aqui em Portugal. Os pacientes, eles não fazem a prevenção. Eles vão chegando no último dos casos, que é fazer um tratamento muito mais complexo, que seria um preventivo. Mas é interessante isso que você está falando, que muitas vezes eu vejo estrangeiros virem para o Brasil e se surpreenderem com o tanto que o brasileiro escova os dentes três vezes por dia, vai muito com uma frequência razoável no dentista. E quando você vai para o exterior, eu tenho família, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive, perdão, nos Estados Unidos. E eu percebo que lá fora, e no caso você está confirmando isso, as pessoas não dão tanta atenção assim para a saúde bucal. Não, não dão. Não dão e isso é de todas as classes sociais. Não é uma classe social mais baixa. São todas. A gente vê isso que... Que até é um caso de um treinador de futebol, se não me lembro, da Alemanha ou da Holanda, que ele estava com um problema de oral muito grande e estava treinando a seleção, aparecendo na televisão e sem a menor preocupação de estética. Apenas a preocupação que tem é quando eu não tenho mais dente, que ele não consegue mais comer. Mas fora isso, preocupação nenhuma. Nossa, como é interessante a gente ver essas diferenças culturais. Para um brasileiro ouvir isso, chega a ser surpreendente, porque são pessoas que têm, evidentemente, um padrão de vida maior do que a gente, mas não dão atenção a algo que, para nós, parece natural, parece uma coisa no cotidiano. É isso mesmo. Rafael, essa aqui agora vai ser a parte que o pessoal vai ficar mais interessado no seu podcast, que é o seguinte, eu sei que você é surfista e, recentemente, você começou a esquiar com a sua família aí na Europa. Como esses esportes influenciam o seu estilo de vida e sua abordagem à gestão e ao próprio empreendedorismo? Na verdade, ano passado, eu comecei a fazer o Ironman, o treino para o Ironman, que é... Eu esqueci de colocar isso aqui, pessoal. Tem mais essa, então. É, a natação, a corrida, a natação, o ciclismo e a corrida. E, para mim, o esporte, o que eu acho mais interessante, tanto o surf quanto o snowboard ou então o Ironman, é a gestão do tempo e do que tem que ser feito, que é o mais importante. Porque o treino em si, ele dura ali uma hora, uma hora e meia, mas a gente tem toda uma preparação antes e depois que a gente tem que se organizar para conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, no Ironman, a gente treinava uma média de 15 horas por semana, contando com sábado e domingo. Ou seja, eu preciso gerenciar muito bem o que tem que ser feito com o treino, com a dinâmica de levar as crianças na escola, com o trabalho, para conseguir executar todas essas demandas que a gente tem. Entendi. Então, eu acho que o esporte, ele é incrível e ele precisa ser muito bem gerenciado com o dia a dia da vida para conseguir fazer o que tem que ser feito. E é engraçado como isso se conecta ao que o Alexandre Rangel, que eu entrevistei há dois podcasts atrás, e ele dizia que um grande problema dos empreendedores, dos executivos que ele treina, é a gestão de tempo. E, de fato, você não tem como fazer um esporte desse se você não tem realmente uma preocupação de ritmo, de precisão no tempo para fazer as atividades. Inclusive, eu tive um outro convidado aqui, o Márcio Oliveira, que é CEO da Polimold, e ele também faz corridas, ele pratica ciclismo de grandes distâncias. E também a mesma preocupação, inclusive ele é engenheiro, e ele tem toda uma planilha de onde ele tem que estar, em cada horário, quanto que ele tem que dormir. É uma coisa impressionante mesmo. O Ironman, explica para quem não está acostumado, quantas horas são, quais são os esportes que você tem que fazer, qual é o tempo da prova e a distância. O Ironman que a gente fez foi o 70.3, que ele é 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e 21 correndo. Entendi. Então, é uma prova bem puxada, e a média de tempo que as pessoas fazem a prova são 6 horas, 6 horas e meia, isso em grande intensidade. E o nosso... Pode falar. O nosso tempo de treino foi um ano de preparação, um ano de preparação, e nos últimos 4 meses foi o mais intensivo, onde a gente treinava quase 20 horas por semana. E você faz com a sua esposa, né? E com a minha filha mais velha. E com a sua filha mais velha. E com a família de esportista, então. Sim, sim, a família toda é. Muito legal. E o legal do snowboard é isso também, né? Porque a gente vai para o snowboard uma vez, duas vezes por ano, e a família inteira faz. Isso é uma coisa que é muito interessante, que é um esporte que não tem tanto contato físico. Verdade, verdade. E a gente consegue aproveitar com a família toda, que é o mais importante. Não, muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que isso é um exemplo muito grande para as pessoas que estão nos ouvindo, que acho que é inclusive a aproximação da família, todo mundo junto fazendo o mesmo esporte. E não, esporte que não é tão simples assim de fazer, né, Rafael? Não é para todo mundo. Não, não é. E uma coisa que eu achei interessante aqui da Europa, que é um pouco diferente do Brasil, é que nós tínhamos a cultura de aprendermos por nós mesmos. A gente não tinha a cultura de contratar um professor particular para nos ensinar. Sim. E aqui em Portugal, pelo menos, é muito comum qualquer atividade física que você vai fazer, ter um professor para te ajudar. Mas não só para criança, para adultos também. Então, quando a gente vê que tem muitos adultos querendo fazer algum esporte, pode ser skate, pode ser futebol, pode ser o que for, eles contratam um professor particular ou professor em grupo para poder te dar aula, para poder fazer a atividade. Isso a gente tem um ganho de aprendizado muito grande. Porque quando eu contrato um professor para me ensinar a andar de snowboard, eu ganho ali três dias em uma aula, de uma hora, de duas horas. Então, acaba que você aproveita muito mais o tempo. Aprende mais rápido. Aprende mais rápido, mas a gente tem que se livrar do orgulho de não, eu vou conseguir sozinho. Sim, claro. Isso é uma coisa que a gente mudou bastante a cultura quando veio para cá, porque a gente viu que é normal. É normal do português. Quer fazer alguma atividade física, contrata um professor particular, ganha tempo e se debete mais. É interessante você falar isso, porque na minha profissão, você sabe que é muito difícil de vender coaching para executivos brasileiros. Eu vendo com mais facilidade para executivos fora do Brasil do que aqui, porque é uma questão, acho que até é cultural. lá fora, as pessoas estão acostumadas a essa cultura de que realmente, olha, eu preciso de um cara que é especializado, de quem conhece, de quem pode fazer a orientação de forma que eu ganhe tempo, corte etapas e, principalmente, não faça erros que, de outro modo, eu faria por estar fazendo sem ter essa orientação. Inclusive, existe até a ideia que reforça isso, o fato de que, por exemplo, quando você pega qualquer esportista profissional, o esportista profissional sempre tem um coach, sempre tem alguém orientado, são os amadores que não tem, mas, no caso de uma cultura como a europeia, até mesmo os amadores, eles têm também alguém orientando e ajudando ele a se desenvolver e vamos combinar, né, Rafael, esse tipo de esporte é um esporte que se você não fizer com orientação, você pode se machucar, né? É, isso mesmo. Isso mesmo. Se machuca e se machuca muito rápido. Mas a questão do ter um professor, de ter um mentor, é uma coisa que, quando a gente começa a ter isso, a gente tem um ganho de tempo absurdo. Muito grande. É verdade. E, diz uma coisa, no começo da sua carreira, você imaginava que você lideraria pessoas? Não. Não, nunca apontou na cabeça que eu iria liderar pessoas. E é uma coisa que é interessante, né, porque a nossa visão de liderar pessoas é aquela visão do ganha-ganha. Que o que é isso? É a gente ter uma equipe que todo mundo está contente com o trabalho. então, é uma coisa que a gente não quer mais nesse exato momento, ter uma equipe muito grande, porque quando a gente tem uma equipe muito grande, a gente perde um pouco essa proximidade que a gente tem com as pessoas. E, por enquanto, está funcionando bem uma equipe mais coisa. Entendi. Entendi. É curioso, porque acho que você pensava um pouco como eu. Eu queria ter o meu negócio, mas eu não imaginava que eu ia ter que liderar pessoas. Engraçado, a gente pensa tanto que vai entregar o serviço ou o produto e se esquece que realmente a gente tem que liderar pessoas. Isso é muito comum. E como você pensa a liderança? Quais são as competências que você considera mais importantes em um líder? Comunicação. Eu acho que a comunicação é primordial para um líder. E a gente conseguir passar para a equipe o que a gente quer que seja feito e por que isso tem que ser feito. Facilita muito quando a gente tem um propósito por que a tarefa tem que ser executada. Não tem que ser porque tem que ser e pronto. E quando a gente começa a passar isso para a equipe, fica muito mais fácil até para a própria equipe executar o que tem que ser feito sem ter que ser delegado. Eles já começam a pensar para ser próprio o que tem que ser feito. É. Exatamente. E realmente, Rafael, só reforçando o que você está dizendo, a comunicação é a competência que mais surge em todos os processos de coaching, de mentoria para ser desenvolvida. Às vezes, o empreendedor ou o executivo tem muito conhecimento, muita coisa para passar, mas ele carece dos meios de fazer essa passagem de uma maneira ordenada e principalmente compreensível para os seus funcionários de maneira que gere as ações e o resultado desejado. Sim. E a gente tem que ter paciência, na verdade é essa. Porque a gente já passou pelo que a gente está querendo explicar para a equipe. Então, a gente tem uma visão já global do que tem que ser feito. E, às vezes, a equipe tem uma visão mais míope do que tem que ser feito. Então, quando a gente tem um pouco mais de paciência de explicar o porquê e dar aquela visão mais ampla, tem que ter paciência para isso. É, exatamente. Não, e, sem dúvida, uma coisa que eu reforço muito é que não adianta muito você, por exemplo, falar uma vez só. Às vezes, você tem que repetir uma certa instrução e você fala assim, ah, mas a pessoa não aprende. sim, mas quando você, por exemplo, chegar à conclusão que essa pessoa tem que ser demitida, quando você receber uma nova pessoa, você vai ter que repetir de novo aquilo que você estava falando. Então, a paciência é uma ferramenta do seu trabalho que não pode ser abandonada nunca. É, e uma coisa que tem que ser também, uma coisa que a gente sempre faz, que eu faço bastante, é que não é só falar. É falar, escrever, colocar no papel, porque fica mais fácil para a pessoa se lembrar depois. É, é verdade. É verdade. Pode falar. E como o TDAH está na moda agora, hoje em dia, as pessoas têm essa mania de falar que tem TDAH, etc, etc. Então, quando você escreve, já é uma barreira que se quebra, né? Ah, mas eu tenho TDAH, eu não me lembro. Não, só um pouquinho. Está escrito aqui, então fica mais fácil para se lembrar. É, e até, exatamente, você vai fazer uma referência de algo objetivo, né? Que a pessoa leu e está escrito em algum lugar. Sim. Mas uma coisa, falando sobre liderança ainda, você tem algum líder de referência, alguém que você admira e que usa como modelo? É, o líder a gente tem que ser uma coisa, tem que ser presente, né? Para a gente poder admirar alguém, é uma coisa que a gente tem que estar próxima. E como eu trabalhei sempre como a maior parte da minha vida como empreendedor sozinho, então eu não tinha muitas pessoas com quem eu estar próximo. Mas a gente busca isso em Jesus. Então, lendo a Bíblia, a gente pega muito dos ensinamentos dele, de ensinamento, e a proximidade que eu tenho com ele é com a Bíblia. Sim. E é interessante você falar isso, Rafael, porque quando eu faço os trabalhos, workshops e lideranças, eu sempre faço essa pergunta, qual é o líder de referência das pessoas que estão participando? E, sem dúvida, Jesus é o que é mais referenciado, até porque, realmente, no Brasil, nós temos essa raiz cristã, então, sem dúvida, é o líder que nós temos todos como referência. Agora, o que me ocorreu é que você tem a carpintaria como hobby, que era exatamente a profissão de Jesus e de José, né? Isso mesmo. Muito interessante. Agora que me ocorreu isso, Rafael. Isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, você usou o nosso processo de coaching aqui, às vezes eu não faço essa pergunta para os meus entrevistados, mas eu me lembrei de fazer para você. Qual foi a importância do processo de coaching para o seu desenvolvimento? Quais competências você desenvolveu? A comunicação. Com toda certeza, acho que a principal foi a comunicação. Sim, sim. E de qual forma? Era eu saber o que eu cobrar e como cobrar. porque muitas das vezes a comunicação ela é saber o que eu tenho que cobrar do nosso colaborador. Então, por exemplo, quando eu tinha dois anos de clínica no Brasil, nós compramos uma escola de educação infantil. Então, a escola que já existia no mercado já há bastante tempo, então a gente comprou a escola. Mas tem alguns processos que não estavam bem definidos. e eu me lembro que a gente implementou um processo de projeto pedagógico do ano para cada série. Então, quando eu cheguei para as professoras e perguntei o que você está ensinando para as crianças, as professoras falavam não sei, estou só seguindo um plano, um plano. Qual plano você está seguindo? Não sabia. Então, eu sentei junto com a direção pedagógica da escola e nós elaboramos um plano para dizer no final desse ano cada turma tem que apresentar esses indicadores do que a criança tem que saber. E isso foi o mais interessante porque quando eu chegava para uma professora elas já sabiam o que a gente gostaria que as crianças terminassem o ano aprendendo. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi isso, vamos criar o cronograma de o que tem que aprender e passar para a equipe. Então, é esse nível de comunicação de não só falar a forma certa de falar mas comunicar o que eu gostaria que fosse feito. Entendi. Isso que eu estou falando é muito importante porque muitas vezes o líder ele sabe o que ele quer que seja feito mas ele às vezes além de não se comunicar apropriadamente ele não estabelece a forma como ele vai cobrar aquilo do liderado e aí a conversa além de gerar uma insegurança grande a hora que ele vai cobrar o liderado também ele não tem certeza que ele está seguindo a direção desejada pelo executivo. Sim, isso é importante. Você falou para mim que você estava em Portugal aguardando a formação dos seus filhos o que eu considero sem dúvida uma grande decisão. Como é que você equilibra as suas ambições profissionais e pessoais com as necessidades e aspirações da sua família? É interessante isso porque é muito comum no Brasil a gente querer que nossos filhos trabalhem como engenheiro médico advogado as profissões que são mais charmosas as mais charmosas e quando a gente saiu daí a gente viu que isso não serve para quase nada aqui na Europa porque a profissão charmosa ela não paga conta ela não gera tanto dinheiro quanto às vezes uma profissão mais técnica então é engraçado porque na carpintaria eu tinha um carpinteiro ele ganhava mais do que engenheiro é mesmo? É, o engenheiro estudou aqui são três anos mais dois e ele saia com um salário mais baixo do que o meu carpinteiro sabe? Então isso é muito interessante porque hoje eu vejo que o que interessa não é mais essa questão da graduação pelo status em si pelo que eles querem realmente fazer então durante muitos anos a gente quis que a nossa filha mais velha estudasse Odonto para seguir a carreira da mãe e quando a gente se deu por conta que a área dela é moda sabe? e que é um mercado tão grande quanto da Odonto sim, sem dúvida ficou muito mais fácil para a gente a minha filha Valentina que tem 18 anos ela vai fazer cinema então cinema ela vai fazer cinema então é uma coisa que é incrível sabe? porque é outro mercado que é gigantesco e ela tem uma aptidão para isso que é sensacional não, não é muito grande olha, eu só estou achando que você está sendo um pouco otimista de achar que o mercado de odontologia é tão grande quanto de moda se você for parar para pensar se você for parar para pensar todo mundo hoje precisa de roupa tudo bem a gente não tem uma demanda de pessoas que querem que podem comprar roupas de qualidade e com preço mais alto mas a gente ainda tem um mercado muito grande para isso não, claro sem dúvida eu estou dizendo o contrário estou dizendo que eu acho que o mercado de moda é bem maior que o odontológico ah sim pode ser pode ser sim é por isso que eu falei você está sendo meio otimista com o mercado de odontologia que a capila não me ouça é verdade é verdade olhando para trás Rafael em todas as suas transições de carreira e mudanças de vida quais são as maiores lições que você aprendeu sobre si mesmo sobre o sucesso e sobre felicidade eu acho que o que eu mais aprendi foi me desapegar com o passado então quando a gente olha para o passado e fica com saudade acaba que isso gera uma tristeza para a gente porque teve coisas que foram muito legais e coisas que não foram tão legais assim então a gente trabalha muito com o tempo presente então o que eu tinha no Brasil ficou o que eu tenho aqui pronto é o que me basta para ser feliz então quando a gente começa a trabalhar com essas transições o conhecimento a gente traz as experiências a gente traz mas o tempo presente que é o que conta sabe nossa e é importante essa sua orientação viu Rafael porque eu lembro com muita alegria o meu período na área de computação mas eu não tenho vontade de voltar para a área eu fui muito feliz na área mas passou e hoje eu foco totalmente o que está acontecendo aqui e é interessante como hoje eu tenho muito essa preocupação de olhar quando você falou do planejamento das coisas olhar assim o dia tudo bem você tem o plano do dia do mês do ano mas foca no que você está fazendo no seu dia entregue o que tem que entregar que o restante vai ser a composição a somatória de tudo isso daí muito boa essa sua orientação e falando agora sobre a sua experiência em várias funções que conselhos você daria para os empreendedores que estão começando agora ou para aqueles que estão considerando fazer uma grande mudança em suas carreiras eu acho que o primeiro o primeiro o conselho é tenha um mentor tenha alguém com quem conversar um mentor ah um mentor sim tem um mentor então aqui sim tenha alguém para alguém para conversar alguém que tenha experiência empresarial porque às vezes a gente tem esposa tem pai tem irmão mas eles têm uma visão familiar e quando a gente tem a gente tem alguém com uma visão empreendedora fica muito mais fácil para a gente conseguir desenvolver o que a gente quer e depois disso tem um plano de carreira um plano de negócios para o que vai ser fazer porque quando a gente começa com uma empresa trabalhando em todas as áreas a gente não faz nenhuma área bem feita e é muito muito normal o empreendedor querer atingir o maior mercado possível porque tem medo de perder vendas mas o meu medo não é perder vendas é perder entregas que é pior do que perder vendas quando eu quero fazer tudo eu não faço nada bem feito e quando eu me especializo em uma única área ou então em uma, duas ou três áreas eu consigo entregar e quando eu consigo entregar o trabalho de conquistar clientes é muito mais fácil porque a indicação começa a falar mais alto olha eu acho que essa é uma das melhores recomendações para qualquer empreendedor porque duas coisas que eu vejo Rafael não sei como é que foi isso para você mas de fato às vezes quando você está empreendendo e você vai conversar com a família você percebe que todo mundo principalmente no Brasil as pessoas têm uma tendência a ver tudo que pode dar errado e não acreditam muito em você é uma coisa impressionante eu lembro que quando eu saí da área de TI fui para vir para essa área de treinamento de líderes executivos as pessoas diziam não, mas você só sabe mexer com TI mas isso não vai dar certo isso não funciona e realmente eu somente consegui apoio por meio do meu ponto e elas falaram não, olha vamos fazer assim assado vamos para esse lado ele foi um grande mentor para mim no começo e realmente assim empreender exige muita coragem e é claro que você pode ter coragem sozinho mas acompanhado sempre é melhor para você se apoiar e ter alguém que possa te orientar eu entendo que a vida não precisa ser solitária e particularmente aqui no Brasil tome muito cuidado acho que é uma questão cultural nossa porque quando você vai por exemplo pelo menos nos Estados Unidos não sei como é que é em Portugal mas nos Estados Unidos quando você diz que vai fazer alguma coisa nossa as pessoas até te incomodam de tanto que elas te incentivam e de tanto que elas falam como é que está e se precisar de alguma coisa e vamos fazer não olha vai dar certo e tal e aqui no Brasil as pessoas ainda precisam adquirir esse otimismo porque todo empreendedor é um otimista mas as pessoas às vezes querem te puxar para baixo você fala cara vamos incentivar vamos ver o que você pode ajudar não fica falando apenas aquilo que pode dar errado quem empreende sabe quais são as pedras que vai enfrentar no caminho mas você precisa mais de ajuda do que de pessoas te puxando para baixo então acho que isso é algo que precisa mudar um pouco aqui e que sem dúvida um mentor ajuda muito você nessas horas para você manter o foco naquilo que você quer atingir sim eu costumo falar que você empreender é que nem você começar a correr só quem não corre fala que correr é ruim só quem não empreende fala que empreender é ruim porque o empreendedor ele quer isso ele quer criar um ecossistema de empreendedores que façam a mesma coisa e corredores é a mesma coisa e quem não corre fala mas você vai correr 21 quilômetros não mas é muito machuca o joelho machuca o quadril não não é bem mas é incrível porque quando você começa a fazer a começar e você se junta com pessoas que estão no mesmo ambiente que você está facilita muito e uma coisa que a gente costuma falar brincando é as pessoas querem ver a gente bem mas não melhores do que eles então então quando a gente tem alguém que vê que quer que a equipe seja melhor do que a gente é todo mundo ganha com isso exatamente às vezes eu me surpreendo um pouco porque eu particularmente tenho um pouco essa veia de falar não vai dar certo vamos lá eu te ajudo não olha faz aqui e tal e sabe que às vezes as pessoas até não sabem como lidar com isso de tanta negatividade que elas recebem então aqui fica até uma mensagem para a gente sermos também para nós sermos também agentes de transformação dessa cultura nossa de olha vamos incentivar mais vamos ajudar mais porque realmente o empreendedor em geral ele vai criar empregos vai criar renda para mais pessoas e acima de tudo vai resolver problemas que as pessoas precisam que sejam resolvidos no seu trabalho na sua vocação eu queria que você me dissesse um pouquinho na sua experiência como diretor de uma clínica odontológica qual que é a sua visão do futuro da odontologia e como que você planeja incorporar inovações e tendências no seu negócio o que que eu vejo com a odontologia é o seguinte as pessoas estão cada vez deixando piorar o cenário da saúde bucal em Portugal para se tratar então falando do mercado português ou seja as pessoas não fazem um trabalho preventivo que é muito mais barato para o paciente do que o corretivo então o mercado mostra que cada vez mais a gente tem pacientes com 30 anos tendo que fazer uma reabilitação oral que antigamente era com 50, 60 com 30 anos tendo que fazer reabilitação oral em relação a tecnologia é cada vez melhor a produção de componentes e peças de prótese que agilizam o trabalho e ficam um pouco mais barato para o paciente então o ideal seria a gente ter um paciente que faz um trabalho muito mais preventivo que para a clínica na verdade é quase a mesma coisa o trabalho preventivo e o trabalho corretivo a margem de lucro é quase a mesma coisa que a gente tem mas é um cenário que cada vez piora os pacientes não tem essa preocupação de se cuidar na verdade até voltando para aquela questão que você falava que o esporte ensinou a agenda a gerir bem a agenda está na hora das pessoas principalmente no caso em Portugal onde você está colocar na agenda a saúde bucal é isso mesmo mas isso começa desde o governo porque a saúde bucal não é tratada como como uma 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 esfera da saúde pública então não existe identidade pública aqui em Portugal então hoje não existe um hospital de odontologia público é só as particulares no momento que você tiver isso do público facilita um pouco mais para a população como um todo entendi entendi Rafael me diz uma coisa como é que você encontra você falou de hobby e tudo mais mas como que você encontra o equilíbrio entre sua vida pessoal seus hobbies e sua carreira que bom é bastante intensa tem algum segredo ou filosofia que você segue para manter tudo alinhado são fases acaba que a nossa vida é um pouco de fase a gente tem uma fase que a gente está trabalhando 14 horas por dia e tem fase que a gente está trabalhando 5, 6 horas por dia vai depender muito do seu momento então tem que tem que identificar qual que é a fase que você está vivendo no momento presente e conseguir gerenciar isso então no momento que a gente estava treinando para o Ironman foi um tempo que eu fiquei um pouco menos na clínica um pouco menos com a família e mais com os treinos agora a gente está numa fase que é mais com a família mais com o trabalho e um pouquinho menos com o treino quando estiver mais próximo do Ironman novamente daí a gente já reequilibra essa balança mas não dá para a gente querer pensar que a nossa vida ela é 24 horas e a gente consegue fazer com que todos os dias sejam iguais não tem como tem que identificar que ela vai variar então a gente vai planejar alguma coisa que não vai sair tão conforme planejado e saber que isso é o planejado saber que a urgência ela vai acabar acontecendo e conseguir equilibrar da melhor forma possível e é interessante Rafael porque você falou algo que normalmente eu não vejo as pessoas falarem em fases olha muitas vezes eu percebo que as pessoas descrevem as suas vidas como se elas fossem sempre constantes em todos os momentos e você fala bom mas quando você olha pode dizer pelo meu negócio tá cada mês do ano é diferente pra mim no meu negócio eu sei exatamente quais são os meses que eu tenho mais vendas os meses que eu vou vender menos então eu preciso ter esse planejamento isso vale tanto pros negócios mas também pra sua vida pessoal quer dizer você sabe quando vai estar um momento no qual você vai dar uma ênfase maior na sua vida pessoal quando você vai dar uma ênfase menor e tudo bem é só uma fase realmente que você tá passando pra conseguir ter inclusive a vida que você deseja isso mesmo por exemplo aqui em agosto é o mês que o mercado quase tudo para porque são as férias escolares é férias escolares e é incrível porque restaurante fecha livraria é interessante porque tu passa numa livraria tá fechada vou passar duas semanas fora foi uma coisa foi choqueante pra mim chegar no restaurante ter férias e fechado a gente tá acostumado no Brasil nunca ter férias então não tem e aqui quando a gente vê isso é bem assim a gente vê que a gente consegue reequilibrar a nossa vida conforme a época do ano que a gente tá isso pra gente que é interessante e claro aqui tem mais férias só que mais dividido no Brasil é muito comum a gente dezembro ali pelo dia 15 de dezembro já começa as coisas a pararem e vai voltar mais forte depois do carnaval depois do carnaval aqui não aqui as coisas acontecem normalmente até o dia 23 de dezembro aí ele naquela semana entre Natal e Novo dá uma paradinha mas dia 2 já tá sabe bombando no finalzinho de julho as coisas já estão parando mas dia 1º de setembro já tá tudo bombando de novo sabe é mais rápido né as coisas aqui acontecem um pouco mais rápido esse retorno mas bastante intensa pelo que você tá me falando porque se tudo para todo mundo vai é muito interessante porque vai chegando no final de julho as coisas vão parando e chegou no final de setembro voltou tudo normal como se não tivesse parado é interessante isso é eu tô pensando aqui ouvindo você falar e refletindo de fato o Brasil ele volta meio aos trancos né porque tudo bem depois o carnaval volta mas não é sempre assim demora mais mas depende né depende né porque o pessoal emenda o pessoal emenda tem muita gente que emenda as férias com o carnaval isso mesmo por isso você tem menos gente trabalhando até 30 dias depois do carnaval então só depois de 30 dias do carnaval que você realmente pode dizer que tá full né o país é isso mesmo isso é uma coisa que eu reparei bastante aqui no dia 2 de janeiro normal é trabalho normal as pessoas não não param e o carnaval também aqui é muito fraco né então o carnaval as pessoas não tem essa cultura do Brasil de já entrar no carnaval uma semana antes isso aqui não aqui as pessoas trabalham normalmente no carnaval e vida que segue entendi entendi não bem interessante realmente a gente às vezes não tem noção de como as questões culturais são tão diferentes assim de um lugar para outro mas me surpreende que a Europa toda realmente ela tem essa característica e bom pessoal mais uma vez fica o convite já estamos indo para o final aqui da nossa entrevista para vocês se inscreverem no nosso canal nosso canal pago vai ter um link aqui embaixo eu vou deixar também o linkedin do Rafael para vocês entrarem em contato nosso trabalho aqui também envolve networking é claro o meu livro o líder transformador como transformar pessoas em líderes que falamos de muitas coisas inclusive sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional o líder transformador como transformar pessoas em líderes e eu queria saber o seguinte como é que você fora do trabalho como é que essas suas paixões e interesses pessoais influenciam a sua visão profissional e a sua abordagem ao definir o que você pretende empreender porque hoje você é um empresário não é Rafael como é que esses seus hobbies essa sua vida toda fora do mundo empresarial influencia essas suas decisões é isso é uma coisa interessante porque um hobby que a gente tem como família é viajar então a gente viaja bastante enquanto família e a gente viajando a gente fez uma viagem para o Vaticano e nós estávamos reparando a quantidade de detalhes que tem nas peças nas armaduras que estão expostas lá no Vaticano nos mostrou quanto que antigamente as pessoas valorizavam o detalhe do trabalho o brilho sabe aquela coisa mais detalhista e eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu bastante na nossa vida é ser extremamente detalhista na entrega para o cliente porque às vezes a gente tem uma necessidade de entregar em quantidade para poder entregar para poder fazer um trabalho para um outro cliente e quando a gente vê que a gente não precisa ter mil clientes a gente pode ter cem clientes extremamente satisfeitos que a gente vai ter sempre clientes satisfeitos então uma coisa que a gente aprendeu muito é não quero entregar muito para muito cliente quero entregar muito para poucos clientes que esses poucos clientes vão te dar às vezes uma lucratividade e um retorno maior do que quando você tiver no volume então isso é uma coisa que a gente aprende também no treino eu não preciso fazer 30 horas de 30 quilômetros de corrida numa sessão mas se eu fizer 5 sessões de 6 eu vou me desgastar menos e vou ter o mesmo resultado que eu quero entendi bem interessante bem interessante e não só a questão do detalhe mas justamente o fato de você saber dosar o seu desenvolvimento naquilo que você está realizando sabe que hoje em dia eu vejo que existe um interesse maior das pessoas sobre o período que a gente chama de medieval que na verdade as pessoas associam como sendo algo negativo mas que é um período justamente do florescimento da civilização extraordinária nossa e que tem tudo a ver com essa questão de você saber os detalhes por que estão ali o que é feito daquele jeito e acho que isso falta hoje em dia eu sou um cara muito crítico da arte moderna das coisas feitas sem capricho e tudo mais eu acho que os detalhes são fundamentais para você ter realmente um atendimento de qualidade e isso que você falou de atender poucos clientes com qualidade eu concordo eu acho que isso tem tudo a ver com a experiência do consumidor quando você consegue gerar uma experiência importante para ele você vai atrair consumidores que tem aquela mesma preocupação que você quer entregar e com isso vai criar uma comunidade ao seu redor de pessoas que valorizam aquilo que você valoriza também Rafael, que orientação você daria para alguém que quer seguir uma carreira tão eclética quanto a sua? Não tenha medo da mudança a verdade é essa a mudança não tenha medo não tenha medo da mudança não tenha medo de começar passar do zero porque na verdade a mudança você não começa do zero você começa de um ponto novo porque a bagagem você traz ela sempre então cada mudança de carreira que eu tive eu tinha bagagem de gestão de pessoas gestão de processos gestão de estoque e isso foi só me agregando mais conhecimento para cada área nova que eu estava indo e não ficar apegado com o passado sim, sim, sim essa é fundamental engraçado, né? você fala não ter medo da mudança e eu vejo o seguinte, né? é natural você sentir medo o que não é natural é justamente você ter o medo você se apropriar daquilo como se fosse algo seu que você tem que ficar carregando para lá mas você sente e você faz as coisas às vezes com medo mesmo e aquilo não é um fator negativo inclusive quando eu vejo as pessoas com muito receio de fazer alguma coisa eu justamente procuro mostrar para elas que o sentimento de medo ele tem uma função positiva que é justamente te alertar para as coisas que poderiam dar errado então o que você faz? com sentimento, nada agora, com aqueles alertas se prepara olha, toma mais cuidado e quando junta com essa segunda orientação muito boa que você deu do detalhe você sentir medo e estar preocupado com os detalhes vai fazer você se proteger tanto quanto é possível e não ficar paralisado por conta desse sentimento então acho que é uma articulação muito importante e finalmente Rafael finalizando aqui a nossa nosso podcast eu queria que baseado na sua experiência de vida tanto profissional quanto pessoal que mensagem você deixaria de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo agora? eu acho que uma mensagem que eu falo bastante para os meus filhos é viva o presente o presente ele é o melhor momento para a gente estar vivendo porque é o que a gente tem agora para fazer então quando a gente está vivenciando esse presente em pleno em pleno poder isso aí é a melhor coisa que a gente pode estar fazendo na nossa vida então se é para fazer faça com coração faça com garra e principalmente se divirta não é porque a gente está fazendo um trabalho é um trabalho com paciente ou com carpintaria ou com o que for que a gente não pode se divertir então todos os meus treinos tanto do surf do jiu-jitsu do noborde ou trabalhando com paciente eu tento me divertir o máximo porque é isso que a gente vai acabar levando essas risadas que a gente dá no dia é verdade mesmo eu acho engraçado você falar dessa forma porque eu também penso assim que o que é divertido é você fazer as coisas para valer quando você está jogando um futebol joga para valer isso é que é divertido quando você faz um gol é vale é verdadeiro empreendimento é a mesma coisa quando você atinge o resultado quando você realmente consegue entregar aquilo que você deseja isso é muito divertido isso é bacana e isso que gera toda essa empatia essas conversas tão agradáveis Rafael como eu te falei essa é a primeira vez que eu estou fazendo aqui um podcast filmado assim a distância agradeço muito pela sua participação aqui no nosso canal eu tenho mais um trecho aqui aliás eu esqueci de comentar com as pessoas a conversa a controvérsia eu selecionei aqui alguns temas para conversar com você como que é difícil às vezes você viver no Brasil que acaba obrigando algumas pessoas a migrarem e até a má qualidade da educação brasileira como que isso interfere nessas decisões então depois que a gente terminar aqui eu vou abrir um outro canal para a gente poder falar no Conversa Controversa que aí é um trecho para que você que está nos assistindo ele é reservado somente para os canais para as pessoas que são inscritas então tem um link aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal na modalidade paga mas nesse momento Rafael eu queria muito agradecer por você ter aceitado o meu convite abrindo espaço aí no seu dia para participar aqui do podcast do canal executivo muito obrigado pela sua participação obrigado pelo convite Silvio e você está convidado você que está nos assistindo então fica o convite para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube se conectar comigo com o Rafael no LinkedIn tem o nosso canal também no Instagram o meu livro o Líder Transformador e é claro estar presente também no próximo podcast da semana que vem na quinta-feira aqui no canal O Executivo um grande abraço a todos e vamos em frente